Você me faz temer demais dos riscos da covid Você me faz um pé atrás por causa do covid Ninguém corretto, o distanciamento é certo, é certo que a covid Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente quando vai voltar Mas não precisamos saber quando voltamos, nós só ficamos aqui Não queremos aglomeramentos, nós só queremos viver Sem convívio, lembrando o perigo, que estamos vivos e é tudo É sobretudo a lei da infinita a covid Quando eu vivia na boimia da cidade Eu não tinha nada, nada a perder Mas eu tive medo, medo dessa praga Olha só, veja você que quando eu vivia na boimia da cidade Eu tinha uns amigos sempre ao meu redor Mas tudo que eu senti era que me faltava máscara Pra andar no anonimato e poder ficar mais só Não queremos, de volta o que perdemos Nós só queremos viver Não queremos, vacinados tá no mesmo Nunca vão nos convencer Sem motivos, se são científicos Estamos vivos e é só Só obedecemos a lei Da infinita a covid Eu vejo um horizonte mórbido Eu tenho os olhos trágicos Eu posso tá completamente enganado Além de deprimido e confinado Mas na dúvida eu fico com a certeza Que vem aí uma nova cepa Eu vejo as máscaras dizendo Não marque, não beba, não fale Eu vejo as máscaras cobrindo o teu semblante Elas parecem sufocantes A minha vida é tão confusa Quanto a informação viral Por isso não me acuse de ser irracional Escute, garota Disseram que é fato Nem com a dose de reforço Eu vou ficar imunizado Eu posso ser neurótico Hipocondríaco Ou um paranoico Mas eu não quero ser O negacionista lá no meu histórico Por isso, garota Passamos um pacto Com Lula presidente Eu vou me sentir curado AstraZeneca Coronavac Ou mesmo a Pfizer Com a variante Delta Ômicron Nada fazem Na boca em vez do beijo A máscara A careta E a sombra De uma vida Que eu perdi Pra que você não me Covid Covid Infinita Covid É Covid O que você não wants Legenda por Sônia Ruberti